Olá pessoal, eu sou a professora Monique, sou professora de matemática do cursinho da Poli, e vou resolver com vocês agora a questão 47 da primeira fase da Unicamp 2023. Olha lá o que diz o enunciado. Uma forma de apresentar dados é usar um gráfico de radar. Esse tipo de gráfico é composto por segmentos uniformemente espaçados, dispostos em torno de um ponto. Os segmentos representam diferentes valores, valores esses que aumentam conforme a distância em relação ao centro se torna maior. Gráficos de radar são frequentemente usados em jogos eletrônicos para representar o desempenho em diferentes aspectos dos personagens. Enzo tem uma livraria e vende obras dos gêneros romance, ficção, tecnologia, biografias e infantil. Ele representou no gráfico de radar a seguir quantas obras diferentes de cada um desses gêneros foram vendidos em 2020 e 2021. Por exemplo, em 2021 foram vendidas 20 obras do gênero tecnologia. Note que o gráfico não indica quantos exemplares de cada obra foram efetivamente vendidos. Indica apenas o número de obras que tiveram exemplares vendidos para os gêneros indicados. Vejam, aqui está o título do gráfico, quantidade de obras vendidas. Indica aqui que 2020 será indicado por uma linha tracejada e 2021 por uma linha contínua. E aí vemos aqui o gráfico de radar. Notem que aqui no gráfico de radar nós temos os nossos, né? Aqui, a tecnologia, infantil, ficção, romance, biografias indicadas em cada um dos vértices de um polígono, né? Aqui no caso, um pentágono. Vejam que na informação lá do enunciado está, por exemplo, em 2021 foram vendidas 20 obras do gênero tecnologia. E é isso aqui, ó, se a gente olhar aqui no gênero tecnologia, tudo bem? Aqui, ó, tecnologia, em 2021, ó, 2021 linha contínua, realmente foram vendidas, ó, 20, ó, 20 obras de tecnologia. Vejam que ele vai perguntar aqui, ó, na continuidade abaixo do gráfico, sobre os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que... e aí vem quatro afirmações que ele quer saber qual é a verdadeira. Então, qual é a afirmação verdadeira? Para isso, qual é a análise que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma análise em relação aos valores vendidos, aos dados aqui desse gráfico. Para isso, eu montei previamente aqui uma tabelinha para a gente, tá? Em que eu tenho todas as obras e eu tenho uma comparação da quantidade vendida em 2020 e 2021. Vamos começar por tecnologia, ó, em 2021, a gente já sabe, ó, foram vendidos 20 livros. Então, eu vou colocar aqui, ó, em 2021, eu vou colocar aqui o dado em 2021, 20 livros, tudo bem? Aí, em 2020, ó, vou olhar na direção da tecnologia, ó, tracejado em 2020, nós temos 10 livros foram vendidos, 10 livros, tudo bem? Vamos continuar aqui no sentido anti-horário, vamos para o infantil. Infantil, tanto em 2020 quanto em 2021, olha só, quantos livros foram vendidos? 30 livros, então, aqui, 30 obras, né? 30 obras no infantil, 30 obras no infantil em 2021 também. Em ficção, em ficção, olha só o que nós temos aqui, ó, linha contínua 2021, nós temos 35 obras aí em 2021, mas em 2020 aí nós temos quantas obras, ó, vamos acompanhar aqui, ó, nós temos 25. Então, são 35 em 2021 e em 2020 são 25 obras. Então, vamos lá, preencher nossa tabelinha, 25 e 35, tudo bem? 25 aqui e 35. Romance, vamos olhar aqui para romance, romance nós temos, nem em 2021, linha contínua, nós temos, ó, romance, linha contínua, vamos lá olhar, 20 livros vendidos em 2021, ó lá, vamos colocar aqui em romance, 20 livros vendidos em 2021. E, em 2020, linha tracejada, nós temos 35 livros vendidos em romance, em 2020, 35, certo? E agora aqui, ó, deixa eu só aqui, dá uma arrumadinha, né, nesses 5 aqui, sabem como... Vamos aqui, 35, romance em 2020, ok? Agora, biografias, olha lá, biografias, biografias, vamos olhar, olha só, biografias também, olha só, ó, aqui, nós temos que biografias vendeu 30 obras em 2020 e 30 obras também em 2021, 30 e 30. Percebam, então, que nós temos aqui os dados comparativos, tanto de 2020 quanto de 2021, certo? Então, vamos olhar aqui o que ele está falando em cada uma das afirmações. Na primeira, ele fala assim, o gênero que teve maior quantidade de obras vendidas, considerando os dois anos, então, ele já está falando dos dois anos. Então, antes de terminar, ele falou, ó, foi biografias, cuja venda foi o triplo da venda do gênero que teve menos obras vendidas em relação aos dois anos. Então, vamos calcular aqui o total de obras vendidas em todas aqui, em tanto em tecnologia, infantil, ficção, romance e biografias. Então, aqui, ó, total, 10 mais 20, 30, 30 mais 30, 60, 25 mais 35, 60, 35 mais 20, 50, e 5, e 30 mais 30 aqui, 60. O que que acontece? Olha, vamos ver, biografias vendeu 60 obras no total, né? Só que, vejam, não foi só biografias que vendeu 60 obras, ficção também vendeu 60 obras, infantil também vendeu 60 obras, que realmente foi o dobro do que vendeu menos, que foi tecnologia, que vendeu 30 obras. Porém, não foi só biografias. Então, a letra A, ela não é verdadeira, porque não foi só biografias que vendeu o dobro, que vendeu mais e que vendeu a maior quantidade, que vendeu o dobro do que a que vendeu a menor quantidade. Então, a letra A, ela é falsa, por conta disso, tá bom? Letra B, os únicos gêneros que venderam mais obras em 2021, quando em comparação com as vendas de 2020, foram os gêneros de ficção e infantil. Ó, olhando para 2021, está-se falando que, em comparação com 2020, os gêneros que venderam mais obras foram ficção e infantil. Olha, realmente, ficção vendeu mais obras em 2021 do que 2020. Ok. Infantil, vendeu mais obras em 2021 do que em 2020? Não, não vendeu. Então, já está aí errada a nossa afirmação. Ok? Certinho? Letra C, o número de obras do gênero de romance que foram vendidos em 2021, vamos olhar para romance, romance 2021, 20 obras. É o dobro do que foi vendido em 2020 para esse mesmo gênero? Não é o dobro, né? O dobro seria 70. E, nesse caso aí, está até menor a quantidade, certo? Vamos olhar se a letra D é a verdadeira. Então, a quantidade de obras vendidas do gênero infantil nos dois anos é a mesma quantidade de obras vendidas no mesmo período no gênero de biografias. Isso é verdade? É verdade. Olha lá, no gênero infantil foram vendidas 60 obras, 30 em 2020, 30 em 2021, e biografias também. Então, a nossa alternativa, a nossa afirmativa e verdadeira é a letra D, tá bom? A nossa letra D, certinho? Pessoal, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e vejam todas as resoluções da Unicamp 2023 com a gente, tá bom? Tchau e até mais! Tchau e até mais!